Vamos lá pra nossa matéria de hoje, vamos conhecer o Maranhão Quero conhecer o seu Maranhão, falei com ele por telefone, é uma figura É uma figura, eu conheço o Maranhão, ele é um cara maravilhoso Ele tem, demorou pra você ter uma noção, 82 anos de idade E é um homem assim, muito simpático, muito simpático Mas o que chama atenção é que quando ele era pequeno Quando ele era pequeno, o filho de repentista Ele descobriu um talento pra compor letras e canções Já se passaram mais de sete décadas E o senhor Maranhão continua compondo Essa história a gente vai acompanhar aqui no Telão a partir de agora Um nordestino arretado que se encontrou aqui em Aracatuba no estado de São Paulo Seu Maranhão está no auge da vida Aos 82 anos vive a pura vitalidade Junto é claro da maior paixão, a música Eu tinha mais ou menos uns 12 anos Já aqui em Aracatuba Eu vim pra cá com o parente meu E o Eugênio Anastácio E aqui eu comecei a ir na rádio Ver programas do rádio Entendeu? Era na época do Bolinha Aí eu comecei a ir pra rádio Ficar visitando o rádio E comecei a gostar Tinha um programa de um senhor de idade que já se foi também Com o nome de Nho Domingo Garotinho E eu ficava ali vendo aquele negócio deles cantar ali e tal E aí comecei a pegar papelzinho e comecei a escrever E dali foi indo Quando eu tinha 17 anos pra 18 Eu já sabia escrever Já tinha alguma coisa Foi onde eu comecei a namorar uma moça E ela me chutou Ela me chutou Aí eu comecei a ser a história de coração apaixonado Aí foi que eu fiz a primeira música Coração Apaixonado Aí em 65 O Maranhense e o Curumbá Pediu a letra, gostou Aí foi na Califórnia e São Paulo e gravou Ainda menino, ele tomou gosto pelas composições Descobriu que de qualquer sentimento é possível tirar um aprendizado E transformá-lo em uma bela melodia Daí eu fiz a música Morrendo de Saudade Que o industrial gravou O industrial fazendeiro que gravou Daí foi isso aí Aí gravei uma outra com Barreira e Rio do Vale Uma música muito bonita Que ela Vou até te mostrar um pedacinho Ela pode? Assim Já estou sabendo que anda dizendo Que nunca me quis Que nunca me amou E que vive agora Em outros braços Cheia de carinho E de muito amor Isso francamente me deixa triste E já não existe entre nós dois A mesma convivência Por melhor assim Um pra cada lado Do que junto em quartos separados Vivendo apenas só de aparência Da onde que vem a inspiração? O que o senhor pensa na hora Para escrever uma música? O que vem de sentimento? O que vem na hora? Você não está vendo você rir agora? Às vezes você tem algum sentimento Alguma coisa que aconteceu com você E você tem vontade de tirar aquilo de dentro E pôr pra fora Mas que jeito? Como? Tem que achar alguém que te auxilie você Então, por exemplo Quando eu estou aqui agora Eu tenho um desamor Eu tenho sentimento Eu gostaria de mostrar isso de outro jeito É tanto talento e sensibilidade Que na trajetória São 150 composições próprias Dois LPs gravados E sete músicas Nas vozes de outros artistas Quando uma mãe tem filho O que acontece? Ela vai amar o filho Não vai Então é assim Você tem amor naquilo que você fez Eu fiz aquilo ali Eu tenho amor naquilo ali Igual aos Arapongas Os Arapongas A moça que canta aí Eu conheci ela Ela tinha 5 anos Hoje ela é casada Já tem filho moço Agora que eu vi chegar nela Porque eu era muito amigo dos pais dela Que quando eu fui gravar a primeira vez Eu fiquei lá em Americana Na casa deles Eu fiquei lá quase uma semana Eu e meu irmão Ensaiando lá Aí depois Porque eu tenho uma caravana sertaneja também Que é nessa tuba Eu tenho 8 duplas que cantam comigo Que faz o show comigo Sabe? Então Eles vieram pra cá Compraram uma casa Aqui no Santana E eles faziam show comigo Na região Entendeu? Então é tudo assim A gente tem que ir pegando as coisas antigas Pondo o novo Tirando o novo Pondo o velho É assim que se vai dizer Apesar de toda a firmeza com as notas E as sábias palavras que saem da boca de seu maranhão Ele também tem um lado brincalhão Sabe interpretar isso até na hora de cantar Resultado de uma vida onde o amor é o principal combustível E pra comprar o meu coco Tem que ser gente bacana Não vendo coco fiado Eu tenho que ver a cor da grana Tira a mão do coco Esse coco é meu O de lá é seu O de cá é meu Comprei na barria do Jorge Itadeu Que negócio é esse de pegar meu coco Tá achando pouco Tá achando bom Tira a mão do coco Esse coco meu Que o Brasil inteiro ele é sensação Duas coisas que eu gosto de fazer É fazer música E amar as pessoas Pra mim tudo é meu irmão Tudo é da minha família E eu gosto de amar você, ele, o outro, seu pai, a sua mãe Tudo pra mim é da minha família Esse é o bem maior meu que eu gosto Já não existe mais Poeira no estradão Nem o mogir do gado Nem grito de peão O polgaço acabou Com a tradição Só ficou a saudade Na minha imaginação Opa! Vamos aplaudir o Maranhão Que talento do seu Maranhão Deixa eu fazer até um comentário à parte aqui Pra dizer pra vocês Maranhão já é Meu amigo há tantos anos Tantos anos, né? Imagino Trabalhou na nossa querida Rádio Difusora de Aracatuba Esteve lá Olha, é uma figura É uma figura Um ser humano incrível Um coração tamanho do mundo E até hoje Aos 82 anos Anda essa cidade inteira Trabalhando Ele vem de título de capitalização Exatamente Fantástico, fantástico Maranhão Abraço pra você, rapaz Uma vida inteira Mais de 70 anos Encontrando inspiração Pra compor Né, Demorô? Pra passar pro papel Aquilo que você sente na vida E criatividade, né, Zé? E criatividade O compositor precisa de muita sensibilidade E isso o Maranhão tem de monte Por isso nós estamos aqui Aplaudindo Essa pessoinha que a gente gosta tanto Que é tão bom colocar no telão aqui pra gente ver Parabéns, seu Maranhão Muito obrigada por contar a sua história